Bem pessoal, recentemente eu conheci o aplicativo chamado BlingStory Esse aplicativo aqui tem por objetivo dar algumas tarefas pra você E você a partir da utilização desse aplicativo ter aí a possibilidade de ganhar dinheiro utilizando seu celular Então, como é que ele funciona? Ele tem alguns vídeos, ele tem algumas notícias Todo dia ele libera algumas atividades, você precisa fazer Eu instalei, criei minha conta, aqui mostrando pra vocês o saldo que eu já tenho Tenho aqui oito reais e alguma coisa Tem algumas maneiras de ganhar dinheiro nele, você pode ganhar dinheiro nele através de convite Então você pode convidar as pessoas, você pode ganhar fazendo missões diárias E você pode ler artigos também, então por exemplo, ler artigos, clicar aqui Ele tem várias notícias aqui Quando você clica em uma dessas notícias, começa a contar um tempinho aqui nessa lateral E à medida que esse tempo vai contabilizando, você pode ir passando aqui Lendo a notícia Você vai ver que ali está completando A medida que ele vai completando, ele vai liberar pra você aqui um saldo Vamos só esperar ele carregar aqui Depois que ele completar Pronto, carregou, apareceu Clicou aqui e ele liberou a quantidade de pontos pra mim 441, posso assistir um vídeo se eu quiser aumentar Não vou assistir aí porque a gente está fazendo a demonstração Mas é possível sim Aqui fala, você também tem outra maneira de ganhar Com recompensas diárias, à medida que você vai logando Você vai ganhando as recompensas E você também pode ir convidando as pessoas Pode ir convidando via link Ele tem algumas maneiras de convite Convite agora Aqui é a quantidade de pessoas que eu já convidei O saldo que eu tenho Esse valor pode aumentar As pessoas continuarem acessando E utilizando lá Eu ganho um valor De acordo com o que elas vão Utilizando Aqui, o que eu recebi e o que eu posso ganhar O que cada pessoa me gerou aqui Tem gente que me gerou um pouco mais que outras Tem gente que só acessou Não está fazendo atividades E tem gente que está começando a fazer algumas atividades Dentro da plataforma Então, é basicamente essa A função aqui A utilização desse aplicativo Você pode convidar amigos Você pode assistir artigos E você pode fazer tarefas diárias Para poder fazer Para poder ganhar alguma renda extra Aqui no final desse vídeo Eu vou deixar o link O meu link de indicação Caso vocês queiram aí se cadastrar Como falei Ele ainda tem maneiras Só para a gente concluir aqui Bônus De ganhar dinheiro Que é instalando esses aplicativos Mas não é só instalar Se você instala Precisa jogar um tempo Você vê aqui Jogando apenas dois minutos Você pode ganhar moedas Cada um deles tem uma Tem uma maneira ali De você também ganhar Certo? Aqui Os logins do dia consecutivo E aqui é o meu saldo Eu tenho aí Oito e trinta e um De saldo Aqui ele aparece As opções de pagamento Diretamente para Diretamente para a conta Do próprio PagSeguro Então você pode colocar Sua conta do PagSeguro Ou também através de Pix É uma opção também Eu ainda não testei o pagamento Depois que eu testar aqui O pagamento Eu vou gravar um vídeo Aqui para vocês Mostrando Que realmente é real Que eles realizam o pagamento O valor mínimo Estou chegando Para realizar o pagamento Se não me engano É oito e sessenta e seis Que dá para alcançar Então É isso Quem quiser aí Um aplicativo Para indicar Algumas pessoas Fazer algumas atividades Enquanto aí você não está Fazendo nada Ter uma rendazinha extra Sei lá Para pagar um Uber De repente Para perto Claro Ou para Aí ter aí Uma oportunidade De comprar uma pizza Em algum momento Sem tirar dinheiro Do seu bolso É um bom aplicativo Para renda extra Vou deixar aqui Não se esqueça aí De se inscrever no canal Deixar o seu like É o vídeo O canal aqui Está há um tempo Que está parado Mas eu estou Aos poucos Retomando aí Com alguns Vídeos Com alguns conteúdos Simples Mas que eu pretendo Gravar aqui Ao longo De 2022 Está certo? Um abraço pessoal Fique com Deus Aí Até a próxima